Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, gostava de saudar o agendamento proposto aqui pelo Partido Ecologista Os Verdes e que estamos hoje a debater e que representa só por si trazer ao Plenário da Assembleia da República um debate sobre as garantias de assistência que o país presta aos banhistas, logo um debate relevante. Longe de nós está já o século em que Ramalho Ortigão escrevia a obra as Praias de Portugal, guia do banhista e do viajante. Do século XIX ao século XX e XXI foi evoluindo e transformou-se por completo a forma e o conceito de ir à praia, de usufruir da praia enquanto espaço público e de proximidade. Fatores como a evolução de mentalidade sob o corpo, o direito a férias, a expansão do turismo nacional e internacional, o desenvolvimento de esportes náuticos e de praia, democratizaram as praias de Portugal e voltaram o seu uso para a valorização do sol, da água e do lazer, transformando a praia num espaço quotidiano para cidadãos e famílias que hoje representam em dia milhões de banhistas. As exigências com a segurança nas praias também evoluíram naturalmente. E hoje há maior exigência, quer para com os meios disponibilizados pelo Estado e pelos concessionários das praias, para assistência a banhistas e salvamento, quer para a incorporação de comportamentos seguros e civicamente responsáveis por parte dos banhistas em si. Admitindo melhoramentos, o modelo de assistência a banhistas hoje em vigor tem funcionado sem falhas de maior e com relativa eficácia. Seja por comparação com outros países da Europa do Sul, onde a assistência a banhistas é suportada por taxas turísticas ou pelo comércio costeiro, tal como em Portugal é pelos concessionários das praias que prestam serviço público pela responsabilidade que têm na segurança e vigilância das zonas balneares. Seja porque com o modelo em vigor, felizmente temos hoje dados de sinestralidade relativamente baixo nas praias vigiadas durante a época balnear. E mesmo as praias não vigiadas, isto é, as que por ausência de concessão não dispõem de nadadores, salvadores e equipamento inerente, na realidade são objeto de uma vigilância não permanente através de recursos da Autoridade Marítima Nacional para tentar evitar ao máximo quaisquer tragédias. Durante a época balnear, neste ano de 2018, fora o dispositivo fixo do Instituto de Socorros Anáufragos, há um reforço de meios composto por 26 militares com o curso de nadador salvador, 26 viaturas a Maroc, 11 motociclos 4x4 e 3 motociclos para salvamento marítimo preparados para atuar com incidência nas praias não vigiadas. O PEV, no seu projeto de lei, propõe que a Autoridade Marítima Nacional assuma a contratação direta de nadadores salvadores nas praias não vigiadas. O grupo parlamentar do Partido Socialista não acompanha esta pretensão. Primeiro porque hoje em dia a Autoridade Marítima Nacional, através do Instituto de Socorros Anáufragos, é na realidade a entidade que regula e superentende a assistência a banhistas, quer na definição das condições gerais de segurança, salvamento e assistência nas praias, quer na formação e certificação dos cursos nadadores salvadores. Logo, não nos parece sensato que também seja uma entidade contratante. Depois porque desconhecemos a realidade quantitativa a nível de recursos humanos em novos nadadores salvadores, certificados que esta alteração iria suscitar e o impacto financeiro global da medida. Mas como contributo para um debate em curso aqui na Assembleia da República, o da descentralização de competências do Estado Central para as autarquias, relembro que a proposta de lei do Governo propõe no seu artigo 18º, nº 1, a linha C, a transferência da garantia de assistência a banhistas para a esfera municipal, que com maior conhecimento das realidades e das necessidades locais das praias marítimas, fluviais ou vacústres, poderá gerir e adaptar melhor a realidade de recursos a afetar à segurança das praias e dos banhistas, com benefícios diretos para os cidadãos. O projeto do Partido Ecologista Os Verdes estabelece ainda que fique na letra da lei a necessidade de o Estado promover ações de sensibilização e informação aos banhistas, reforçando a cultura de segurança nas praias. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista não vê uma necessidade imperiosa da lei suplantar a realidade neste domínio, embora também obviamente não o afirme prejudicial. é já missão corrente da Autoridade Marítima Nacional, e aliás consciente, do Instituto de Socorros Anáufragos levar a cabo estas ações de sensibilização, faz parte do ADN destas instituições que as têm desempenhado constantemente. O Instituto de Socorros Anáufragos tem promovido e tem conduzido nos últimos anos, aliado muitas vezes a parceiros institucionais reconhecidos, ações sistemáticas com a finalidade de divulgar ao máximo as recomendações básicas de segurança a banhistas. Mas essa sensibilização não se faz apenas para o plano imediato e para o tempo presente. É necessário cultivá-la para o futuro, lado a lado com a prevenção de possíveis comportamentos de risco. Daí que seja muito relevante para o grupo parlamentar do Partido Socialista saudar o programa Cidadania Marítima, da iniciativa da Polícia Marítima, e que conta com a colaboração de outras entidades da Autoridade Marítima Nacional, onde se destaca mais uma vez o Instituto de Socorros Anáufragos, projeto que desde 2016 se encontra em funcionamento e execução cada vez mais abrangente e diversificada de ano para ano. Este programa inclui ações de sensibilização e formação a adultos, mas senta-se principalmente no universo das crianças e jovens e visa melhorar a cultura e os valores da segurança marítima ao procurar incutir atitudes responsáveis que promovam e procuram fomentar um ambiente seguro nas praias, zonas ribeirinhas e meio envolvente, enquanto espaços de atividades náuticas e de lazer. Trata-se de um programa de dimensão nacional que tem sido desenvolvido em cooperação com agrupamentos de escolas, associações de bombeiros, clubes, autarquias e associações sem fins lucrativos e que de 2016 até hoje este esforço de promoção de cidadania marítima já interagiu com milhares de jovens cidadãos. Senhoras e senhores deputados, termino reafirmando que o grupo parlamentar do Partido Socialista não se furta a participar neste debate de forma mais continuada, de forma mais aprofundada, sendo que consideramos que o valor absoluto da segurança dos banhistas não se encontra hoje degradado. No entanto, é sempre possível refletir, é sempre possível aperfeiçoar o modelo vigente e debater, sem dúvida, o seu futuro. Muito obrigado. 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 Obrigado.